Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só chegando agora aqui no canal já faço um convite para você especial se inscreva aqui no canal se você gosta de marketing digital redes sociais e alguns programas também renda extra tá então segundo esses assuntos faz sentido para você te inscreva aí no canal sobre de hoje vamos conversar sobre muitos comentários muitas pessoas que estão comentando sobre o Orkut exatamente Orkut vai voltar não vai voltar vamos fazer aqui uma como se vamos dizer assim uma análise de como seria se ele vai voltar agora ou não e porque e todo esses esse bafafá essas conversações porque surgiu isso tudo agora então olha só vou mostrar aqui para você na tela aqui vamos procurar e já vamos pesquisar aqui no Google o porquê que veio todo esse todo esse assunto à tona agora sobre essa rede social que foi muito bem utilizada por muitos usuários mais de 300 milhões de usuários usavam na época aí o antigo Orkut né antes muito mais antes do Facebook tem existir né existiam e o Orkut para quem utilizou até comenta aí na descrição do vídeo se você utilizou Orkut conheceu como ele que era e se você gostava da da plataforma do Orkut tá então deixa eu mostrar para você aqui vamos ver aqui o porquê que surgiu isso e aqui na minha tela dividida pessoal eu vou mostrar uma vamos acessar aqui a Orkut tá e olha já tem muita coisa e Orkut voltou Orkut não sei o que se você digitar aqui você perceba que tem outras situações aqui que nós já vamos comentar aqui o Orkut.br.com mas o real o domínio real do Orkut é este aqui embaixo que nós vamos ter que ver que eu somente.com tá então aqui ó aqui este aqui ó e aqui já tem aqui o comentário aqui que tá rolando e que rolou direto nas redes sociais aqui uma apresentação é só o Orkut para quem não sabe o Orkut é o nome mesmo do criador né então aqui ele diz né fala muito que ele era um que trabalhava no Google como engenheiro de software e tudo mais é 300 milhões de usuários como eu já comentei é eu vou tá deixando aqui ó depois vocês podem tá dando uma lida aqui ó é mas o que que todo esse texto quis dizer aqui quis dizer que é uma rede social Orkut quando ele criou o Orkut ele explica um pouco mais sobre o Orkut de tal acredito que o Orkut.com entrou em sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas e tanto de todo e todo o mundo em um só lugar bom se eu ficar lendo tudo isso aqui vai o vídeo ficar muito comprido então vamos por partes vamos resumir o que ele quis dizer aqui né nesse pequeno texto aqui eu acho que até dá uma apimentada um pouquinho aqui uma cutucada vamos dizer assim até no Facebook né dizendo aqui aonde é uma rede social que nessa época aí que utilizava que todo mundo usava o Orkut ele era muito familiarizado muitas pessoas a gente umas funções bem bacana que provavelmente aí é quem não conheceu que não usou o Orkut que você podia ver quem entrou na sua conta é isso mesmo você conseguir visualizar ver o nome das pessoas que entraram fazer uma visita no teu na tua rede social coisas que hoje não tem nessa nessa situação Orkut não visava lucros com venda de anúncios de anúncios como o Facebook Ads hoje utiliza né muitas pessoas utilizam ele para fazer venda anúncios divulgações e tudo mais é vídeos a gente pode até comentar que tem vídeos interessantes como vídeos muitos vídeos que também não são Orkut não tinha essa questão de divulgação de venda e até tinha divulgação mas não tinha a questão do ads venda com anúncios pagos tá não tinha sequer essa questão e ele também era muito mais com imagens escritos e tudo mais mais com fotos então ele deixa que uma uma um texto e no final que o mais importante é que ele deixa essa observação inscreva-se abaixo para receber atualizações e seja o primeiro a receber a ficar sabendo ou seja continue sendo quem você é tal para finalizar e ó vejo você em breve ele deixam ali um uma um como é que pode ser um suspense aí e para que todo mundo começa a comentar se realmente essa rede social vai voltar ou não lembrando que o Facebook tá meio em baixa tá agora embaixo se não fosse Facebook antes não teria muita gente utilizando não o Facebook Facebook por Facebook antes para vendas é o que mais as pessoas utilizam hoje mas Facebook em si ele ele não que ele esteja em muito embaixo mas não decaiu muito do que era alguns anos atrás tá hoje o Instagram tá muito mais acima porque essa grande fica disputando com o Tik Tok tá então o Facebook ficou depois que veio Tik Tok o Instagram o Instagram não digo Facebook deu uma descida uma queda muito grande e eu não sei eu não sei resumidamente eu não saberia dizer se o Orkut hoje caberia é claro que numa no momento se chegasse a lançar ter eu tenho certeza que se a quantidade de público aqui ou até muito mais iriam voltar a utilizar assim a plataforma mas eu não sei se ela iria ser uma uma plataforma que conseguiria se destacar tanto no mercado como tá as outras número no momento agora pessoal talvez eles poderiam querer utilizar ela por ser algo que era muito bom e por curiosidade querer entrar e criar em suas contas e começar a usar novamente mas claro que a gente acredita que eles vão mudar e devem estar desenvolvendo uma ferramentas muito melhores com algumas coisas bem bacana para manter e segurar aí o público tá agora uma questão engraçada que se a gente voltar aqui ó tem já aparece uma outra empresa empresa também que já tava lá criando uma rede social parecida então se você clicar aqui até eles dizem aqui ó orkut.br e esse é um br ó não tem vínculo nenhum com a conta Google é e o mesmo site do que o orkut.com caso a intenção seja acessar a antiga rede social afiliada ao Google pedimos desculpas mas não será possível infelizmente o orkut.com inserou suas atividades 2014 que foi realmente quando inserou as atividades o orkut.br está sendo desenvolvido por fãs da rede social tá aqui tem os nomes aí tal ou seja que o que dá a entender que eles estão desenvolvendo uma rede social como era o orkut para com os fãs aqui estão querendo criar uma rede social como como se fosse o orkut só que agora já não sei se isso aqui mesmo vai um andamento seguir segue a frente ou não porque aqui o orkut real mesmo já deixou aqui o seu o seu a sua suspensa que pode voltar tá e se voltar para nós finalizarmos aqui uma análise e um pouco para nós conversar sobre o que seria o orkut hoje acredito que o orkut iria conseguir muitos muitas muito um público muito diferente queria querer conhecer essa plataforma porque já tem uma ótima fama bons comentários porque quem já utilizou há uns anos atrás com certeza iria criar uma nova uma nova conta e talvez iria continuar a usar essa rede social sendo que eu já como comentei eu acho que o facebook teve uma teve uma queda boa e grande e aí o orkut talvez poderia vir uma com uma força muito boa uma força muito maior agora e que quem sabe esse é um momento muito legal dele ressurgir novamente você que está assistindo o vídeo comente a descrição do vídeo o que que você acha o orkut deveria voltar mesmo realmente deveria voltar com tudo para competir com o instagram e facebook ou não no momento no que estamos hoje para você você acha que o orkut talvez iria vir mas logo de repente pode perder força muito grande e talvez não iria caber no mundo de hoje e lembrando que claro que se eles lançarem um orkut novamente um modelo novo iria ser um pouco diferente a gente tem que aguardar para saber como seria e como vai acontecer e se realmente vem o que que você acha vem o orkut vem de volta ou não volta mais tá bom pessoal com isso eu finalizo o vídeo de hoje espero que você tenha gostado e logo mais em mais vídeos aqui e se inscreva no canal porque você vai ficar sempre antenado sabendo das informações das redes sociais aqui então se a gente tiver mais notícias a gente vai estar trazendo aqui para vocês sobre tudo sobre as redes sociais e a rede social novas que surgem também grande abraço até mais tchau tchau